Olá, tudo bem? Um tornado passou em Santa Catarina na última semana, mas há alertas de um possível novo tornado no estado. Veja a seguir algumas imagens divulgadas na internet. Oh, rapaz, tá uma coisa... coisa doida aqui. E aí, Márcio. E aí, Márcio. Meu caralho, cara. O YouTube avisará quando este ótimo canal liberar um novo conteúdo. Deixe seu like. Ele ajuda e muito no engajamento e me dá mais ânimo para fazer mais vídeos como este. Chega de perder seu precioso tempo e vamos continuar com o vídeo. E aí, Márcio. E aí, Márcio. E aí, Márcio. Tá indo pra lá, cara. Eu vou tudo lá também. E aí, Márcio. E aí, o que você achou? Comente. Quero saber o que achou. Muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Até mais.